Querido, se eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração, eu vejo que uma das coisas boas da vida cristã é que nós não temos todas as respostas. Isso é maravilhoso. O dia que eu descobri isso, entrou no meu coração sim uma paz, um sossego. Porque quando você acha que tem que ter todas as respostas, você fica estressado atrás das respostas. Quando você sabe que você não tem todas as respostas, você diz, ok, Deus, obrigado. Você descansa. Por exemplo, por que a Bíblia diz que se pedirmos algo a Deus, Ele nos dá? E a gente pede e Ele não dá. Já aconteceu isso com você alguma vez ou não? Então eu quero conversar um pouquinho, agora que eu consegui cativar sua atenção, eu quero conversar com você sobre como pedir e obter. Eu quero usar João 15, 16 e 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi com o propósito de para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Antes de responder a pergunta, eu vou colocar alguns pensamentos sobre como obter respostas das nossas orações, dos nossos pedidos, eu quero colocar uma base para nós pensarmos um pouquinho antes. Eu quero falar sobre a diferença entre os dois reinos. Primeiro ponto, primeira parte da mensagem, a diferença entre os dois reinos. Nesse texto nós temos um dos maiores tesouros revelados sobre como alcançar grandes conquistas em todas as áreas da nossa vida. O texto diz que nós devemos pedir ao nosso Pai Celestial. Eu tenho uma definição sobre pedir a Deus, que é a seguinte, pedir é reconhecer os recursos ilimitados de Deus para realizar aqui na Terra o que o próprio Deus gostaria de realizar. O que é pedir a Deus? Pedir a Deus é acionar, recorrer aos recursos ilimitados de Deus para que eu e você possamos realizar aqui na Terra aquilo que o próprio Deus gostaria de realizar. Deus ama através de nós. Deus cura através de nós. Deus socorre através de nós. E eu e você precisamos aprender a pedir a Deus dos recursos de Deus para realizarmos aqui aquilo que Ele, Deus, quer realizar. Deus age aqui na Terra através dos seus filhos. Deus conquista aqui na Terra através dos seus filhos. Deus abençoa aqui na Terra através dos seus filhos. Deus vence aqui na Terra através dos seus filhos. Os filhos de Deus vencem aqui na Terra quando aprendem a pedir a Ele, ao Pai Celestial. Quando nós aprendemos a pedir como pedir, aí então nós começamos a colecionar vitórias aqui na Terra. Vamos pensar primeiro. Deus teve a iniciativa de criar o homem. E Deus colocou o homem para governar sobre tudo aquilo que Ele, Deus, havia criado. Peixes, aves, animais domésticos, animais selvagens, todos, todos. Deus disse, eu quero que você, homem, governe sobre tudo o que eu criei. Agora, é interessante que Deus coloca no homem um valor que somente existe no ser humano. Deus colocou dentro de nós algo que pertence somente a nós. Chamado livre-arbítrio, livre-escolha. Só o ser humano tem. Um elefante, um leão, por mais forte que ele seja, ele não pode escolher. Ele tem a sua intuição. Mas ele não consegue escolher. Agora, nós, seres humanos, conseguimos escolher. A possibilidade de escolher livremente pertence a nós, seres humanos. Escolher ou não aquilo que é oferecido a nós é uma qualidade, é um valor nosso. Isso significa que eu e você somos hoje exatamente o resultado das nossas escolhas ontem. Aleluia. Isso significa que eu não posso, eu não posso culpar nem A, nem B, nem C, nem ninguém, porque a escolha é minha, sou eu quem decido, sou eu que escolho quando me fazem propostas. porque Deus nos deu essa habilidade de escolher. Nem o próprio Deus, nem ninguém obriga o ser humano a escolher aquilo que ele não quer escolher. Sabemos que existe o poder do bem e o poder do mal. O mal, ele sempre, ouça isso por gentileza, o mal, ele sempre trabalha com a mentira. O mal, ele oferece ao homem aquilo que produz escravidão, destruição. O bem, que trabalha com a verdade, oferece ao homem aquilo que produz libertação, satisfação. Quando eu escolho o bem, isso me leva a libertação, satisfação, alegria. Quando eu escolho o mal, isso me leva a tristeza, a angústia, a pesar. Agora, usando a liberdade da escolha, a humanidade tem decidido por si mesma. E o que todos precisam saber é que a escolha é que determina como vamos viver a nossa vida. E a humanidade tem feito as suas escolhas. Deus criou o homem e deu a liberdade a ele, como eu acabei de dizer. Nós sabemos que Adão, o primeiro homem, escolheu viver longe de Deus. Ele decidiu se afastar de Deus. E nós, seres humanos, como descendentes de Adão, nascemos debaixo da escolha que ele fez. Cada um de nós nascemos longe de Deus. Pinho, mas o meu avô era evangélico, meu pai era evangélico, eu nasci no lar evangélico, mas você nasceu longe de Deus. cada ser humano, ao nascer, ele nasce longe de Deus, porque Adão escolheu viver longe de Deus e nós, como descendência de Adão, nascemos longe de Deus. Por exemplo, imagina se os seus pais, quando a sua mãe estava grávida de você, se os seus pais tivessem decidido mudar para um outro país, você teria nascido naquele país. Se os seus pais escolhessem morar no Uruguai, você teria nascido no Uruguai. Se eles escolhessem mudar para o Canadá, você teria nascido no Canadá. Por quê? Porque eles escolheram e você é fruto da escolha dos seus pais. Adão e Eva escolheram afastarem-se de Deus e nós somos frutos desta escolha. Assim também, lá no Jardim do Éden, quando Adão disse eu não quero mais obedecer e servir a Deus, eu e você nascemos debaixo desta marca, desta sina longe de Deus. Agora, ouça isso, o sofrimento da humanidade não tem nada a ver com Deus. Alguém já perguntou para você, mas você diz que é evangélico, você diz que é cristão, e como é que você me explica uma criança com câncer, uma mãe sofrendo, vendo a filho, filho, nas drogas, como é que você explica as guerras entre as nações, os conflitos, pessoas padecendo, sofrendo, cadê Deus? Por que Deus não faz nada? Alguém já perguntou isso para você alguma vez? Deus não tem nada a ver com isso, isso foi a escolha que Adão e Eva fizeram, viverem longe de Deus. É a consequência da escolha dos nossos pais lá no Éden. E a humanidade então nasce afastada de Deus, longe de Deus. Agora, a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em amor, e Ele realiza um plano onde cada pessoa pode usar o seu livre-arbítrio e escolher voltar para Deus ou permanecer longe de Deus. Lembra que eu disse que Deus deu a mim e a você um tesouro, uma joia preciosa chamada livre-arbítrio, livre-escolha? Nascemos afastados de Deus, mas podemos escolher permanecer afastados de Deus ou buscarmos a comunhão, a presença, a intimidade com Deus. Por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder. Jesus Cristo veio como sendo o último Adão. E agora você escolhe ser descendência do primeiro Adão ou do último Adão. Jesus Cristo Ele vem como o último Adão. Por isso, queridos, cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma porta que Deus abriu no Filho Dele chamado Jesus Cristo para você optar, para você escolher ser descendência de Cristo ou permanecer sendo descendência de Adão. Isso é cristianismo. Vocês estão aqui ainda? Amém? Agora, essa é uma escolha vital, determinante. É através dessa escolha que decidimos que tipo de pessoa nós queremos ser. Essa escolha determina qual é a natureza que teremos. A natureza do primeiro Adão ou a natureza do último Adão. Aleluia! Nós temos que escolher. Vamos dar uma olhadinha por gentileza. 1 Coríntios 15, um texto clássico que nos faz entender melhor isso. assim está escrito o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente uma alma vivente. O último Adão que é Cristo Jesus Espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes não foi Jesus que veio antes mas o natural o Adão o Adão que foi feito do pó depois é que veio o espiritual depois é que veio Jesus. olha o próximo versículo o primeiro homem era do pó da terra o segundo homem dos céus os que são da terra são semelhantes ao homem terreno os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial queridos olha que coisa tremenda a Bíblia está nos ensinando olha que mistério que a Bíblia nos revela nós podemos usar da nossa vontade de escolha e optar eu quero permanecer sendo vinculado descendência do primeiro Adão terreno pó da terra ou eu quero escolher Cristo Jesus eu quero ser um homem espiritual eu quero descender do homem do alto queridos este é o papel da igreja a igreja está aqui simplesmente para isso para dizer para as pessoas olha você precisa fazer uma escolha na sua vida permanecer descendente do primeiro Adão ou escolher ser descendência do último Adão que é Jesus faça a sua opção faça a sua escolha aquela pessoa que onde você abastece o seu carro aquele frentista fale isso para ele aquela moça que atende você dando risada aquela panificadora fale isso para ela a síndica lá do seu prédio que você não vai muito com a cara dela fala disso para ela a sua sogra fala disso para ela queridos isso é o nosso papel dizer às pessoas que esta verdade está estabelecida e que nós precisamos fazer uma escolha meu Deus aqui a Bíblia nos revela então a existência de dois reinos por gentileza dica comigo assim dois reinos mais uma vez dois reinos o reino do primeiro Adão nas trevas afastado de Deus e o reino do último Adão luz íntimo linkado com Deus o reino de trevas inaugurado pelo primeiro homem pelo primeiro Adão o reino de luz inaugurado pelo último Adão como eu disse todos nós nascemos naturalmente no primeiro reino no reino de trevas longe de Deus mas não necessitamos viver sempre nas trevas usando o livre-arbítrio podemos escolher receber o perdão de Deus em Cristo Jesus e aí então Deus a Bíblia diz que Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz mas veja bem vamos aprender aqui uma grande verdade João 15 16 diz assim vocês não me escolheram mas eu os escolhi diga comigo assim eu sou um escolhido de Deus agora com toda fé com toda certeza com toda alegria diga assim eu sou um escolhido de Deus aleluia aleluia Ele nos escolheu Ele nos escolheu mas Pio se Ele me escolheu então existe alguma pessoa que Ele não escolheu para responder essa pergunta são três anos de uma faculdade de teologia mas existe algo mais simples de responder essa pergunta dê uma olhadinha por gentileza João 3 16 porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito deu Jesus o último Adão para que todo o que nele crer não pereça mas tenha a para quem? para que? todo o que nele crer olha o versículo 17 pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que este o mundo fosse salvo por meio dele olha o 18 quem nele crer em Cristo no último Adão não é condenado mas quem não crer permanece condenado já está condenado porque já é descendência do primeiro Adão por não crer no nome do Filho unigênito do Pai a Bíblia diz que Deus escolheu amar a quantas pessoas quantas? todas Deus amou o mundo inteiro o mundo todo foi escolhido por Deus todos somos escolhidos por Deus para descendermos do último Adão que é Cristo mas cada ser humano necessita escolher aceitar ser escolhido ouça isso o que cada ser humano necessita fazer é escolher aceitar o amor de Deus Deus amou o mundo de tal maneira mas se eu rejeito se eu não escolho aceitar o amor receber o amor eu permaneço longe de Deus mas se eu escolho aceitar o amor de Deus eu sou vinculado eu sou ligado eu sou feito descendência do último Adão que é Cristo Jesus está claro? o texto diz versículo 18 quem nele crer não é condenado mas quem não crer em Jesus permanece na condenação já está condenado Deus amou o mundo todo quantos não serão condenados quantos quantos que não serão condenados aqueles que creem em Jesus os que não creem em Jesus já estão condenados qual é o objetivo de Deus ter escolhido a minha você ele escolheu o mundo todo graças a Deus porque alguém um dia falou disso para mim e eu escolhi aceitar o amor de Deus graças a Deus um dia alguém falou para você para o seu pai para a sua mãe para o seu avô e aí nós escolhemos aceitar o amor de Deus saímos da condenação entramos para a vida eterna agora ele ama a todos ele escolheu a todos somente agora aqueles que escolhem ser escolhidos tornam-se filhos dele qual o objetivo então de Deus ter nos escolhido João 15 16 vocês não me escolheram mas eu os escolhi para irem e darem fruto fruto que permaneça a fim de que o pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome uma outra versão diz a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao pai ele vos conceda agora nós estamos entrando no tema todos nós nascemos debaixo do primeiro adão Deus amou o mundo todo os meus olhos foram abertos e eu escolhi então receber o amor de Deus em Cristo fui transportado para o reino de Cristo para que para que agora eu possa pedir tudo o que eu quiser vocês me ouviram agora nós podemos pedir tudo a fim de que com o propósito de que tudo quanto em meu nome pedires ao pai ele vos conceda fica comigo assim por gentileza eu fui escolhido a fim de que tudo o que eu pedi o meu pai celestial me conceda eu fui escolhido para ser frutífero e por isso tudo o que eu peço ao pai celestial ele me dá aleluia aleluia agora nós pedimos tudo por causa de Jesus pelos méritos de Jesus o texto não diz tudo quanto pagar diz ao vosso pai celestial diz pagar diz pedir pedir no reino do primeiro Adão tudo o que o homem consegue ele consegue pagando você sai da sua casa tudo o que você intentar você tem que pagar não é verdade? você ligou o teu carro você está pagando pagando a gasolina se você vai de ônibus tem que pagar o ônibus vai de bicicleta vai ter que pagar o pneu da bicicleta que você está gastando vai almoçar no restaurante você vai pagar no reino do primeiro Adão no reino material tudo o que nós tentarmos acessar tem que ser pago ao entrarmos no reino do último Adão que é Cristo Jesus nós achamos que tudo o que pedimos a Deus Pai também deve ser pago pedir de graça sim ele vai me dar é ah eu não acredito não eu acho que a gente tem que pagar de alguma forma por essa razão nós necessitamos compreender que fruto aqui não é pagar a Deus fruto aqui é gratidão muitos filhos de Deus tem oferecido a Deus jejum como moeda de troca oração como moeda de troca trabalho voluntário na igreja como moeda de troca olha aí ó e aí ó eu jejuo três dias sou um apacentador e aí me acontece alguma coisa negativa ruim mas por que Deus? e por que nós ficamos assim por que Deus? porque eu acho que eu tenho créditos diante de Deus então no reino de Deus não é aquilo que eu pagar pra Deus mas aquilo que eu pedir pra Deus mas como eu e você nascemos no reino das trevas a nossa mentalidade a nossa cultura é do reino das trevas quando fomos transformados para o reino de Deus transportados para o reino de Deus nós ainda temos na nossa memória condutas comportamentos e jeitinhos das trevas aqui no reino da luz hum hum os dois reinos funcionam com princípios diferentes com leis diferentes aqui no reino do primeiro Adão você consegue as coisas por mérito aqui no reino do último Adão você consegue as coisas pela graça aqui é pelo que você faz aqui é pelo que Jesus fez esses tempos atrás eu conversei com vocês sobre o que significa ser mais que vencedor lembra? o que significa ser mais a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus aí eu vi uma mensagem de um pastor e aquilo mexeu muito comigo e eu já reproduzi aqui pra vocês o que significa ser mais que vencedor imagina um pugilista um lutador de boxe ele treina 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 e vai pra uma competição importante pra ser disputar aí o título mundial a esposa não gosta de acompanhá-lo até o ginásio ela fica muito nervosa ela fica em casa né e ela não gosta de ver ali o marido lutar no ringue e ele vai pra lá e ele vai pra lá e ele começa então primeiro round começa a luta e se defende e bate e recebe um soco aqui um soco ali e tal e vai e vai pro segundo round e de repente o adversário dele acerta lá um direto ele cai e aquele esforço ele quer se levantar o juiz começa a contar e ele com muita disposição com muita adrenalina fica em pé de novo vai pro terceiro round e ele vai se defendendo vai batendo vai se defendendo e de repente ele acerta um direto no queixo do adversário e o adversário vai pro chão e não consegue levantar e aí então levanta os braços dele porque ele nem consegue levantar sozinho coloca o cinturão dele e diz você é o campeão ele sai dali vai lá recebe uma massagem alguns alguns tratamentos alguns socorros e ele vai pra casa chega em casa a esposa diz e daí o que que foi aí ele mostra o cinturão diz eu sou o campeão eu conquistei a esposa fica feliz e diz quanto que você ganhou por essa luta aí eu ganhei 50 milhões de dólares cadê o cheque está aqui ela pega o cheque ele ele é um vencedor ela mais que vencedora ela ela mais que vencedora porque ela alcançou ela conquistou sem ter que lutar mas aí significa que aqui no reino da luz quem sofreu os cravos nas mãos foi Jesus a coroa de espinho foi Jesus os açoites foi Jesus as dores foi Jesus as agruras foi Jesus ele é vencedor e eu sou mais que vencedor porque ele me deu isso aleluia por isso que nós somos mais que vencedores porque nós não lutamos e recebemos as medalhas do peito recebemos os troféus daquilo que ele fez e isto é o reino da luz graças a Deus aleluia agora ainda nós não temos tudo porque nós não sabemos como operar no reino da luz e aí vem o segundo ponto e o último porque não recebemos tudo a pergunta mais importante antes de você fazer qualquer pedido a Deus é o que é que eu mais quero antes de você fazer qualquer pedido para Deus qualquer pedido você precisa responder a essa pergunta o que é que eu mais quero mas diremos assim você só tem direito a um pedido e o pedido não pode ser assim Deus eu quero fazer três pedidos esse é o meu pedido não, não, não você só tem direito a um pedido o que eu mais quero o que de fato para mim é o essencial o mais relevante o mais importante agora que você já está no reino da luz o que é mais importante para você esse é o primeiro passo defina isso e tudo na sua vida vai se alinhar mas defina isso depois de respondermos essa pergunta tudo fica mais simples para vivermos a seguinte verdade a ser considerada é que todo pedido que fazemos necessita de fé agora eu sei o que é mais importante agora eu vou fazer um pedido e eu preciso fazer esse pedido com fé a Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus e a Bíblia diz agrada-te do Senhor que o Senhor agrada-te de você e você vai ter tudo aquilo que você desejar sem fé nós não podemos crer que Deus existe para crermos na existência de Deus devemos ter fé agora nós exercemos fé e podemos pedir coisas espirituais da mesma forma devemos exercer a fé para pedirmos coisas materiais mas o que é para mim o mais importante é algo espiritual ou é algo material o que é mais importante Jesus Cristo nos ensina dizendo busque primeiramente o e as coisas materiais serão acrescentadas o que é mais importante por que nós não recebemos tudo vamos a primeira lição Tiago 4.2 vocês cobiçam coisas não o reino de Deus coisas e não as tem matam invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem porque não pedem debaixo da influência aqui do primeiro Adão você se lembra da história então do primeiro Adão do reino das trevas lembra? então debaixo da influência do primeiro Adão o ser humano busca conseguir as coisas de duas maneiras diz esse texto todas as pessoas que estão debaixo ainda da descendência do primeiro Adão todas as pessoas todas pode ser um analfabeto até um pós-doutorado todas as pessoas tudo o que elas fazem elas fazem por cobiça ou por inveja tudo o que elas fazem por cobiça ou por inveja é isso que é isso que norteia o reino dos descendentes de Adão lembra que nós estamos falando aqui sobre dois reinos lembra? lembra que a nossa plataforma aqui é pisar sobre o conceito e entendimento dos dois reinos todos os que são descendência do primeiro Adão eles trabalham através da cobiça e através da inveja guarde isso com você por gentileza guarde isso o combustível que move as pessoas que estão debaixo do reino do primeiro Adão é a cobiça e a inveja eles levantam pela manhã se motivam a sair da cama por causa da cobiça e por causa da inveja nós já vimos várias definições de cobiça e inveja mas eu quero ajudar você com mais uma definição leve essa pra casa cobiça é desejar ter as coisas dos outros inveja desejar ser o que os outros são a cobiça é desejar ter o que os outros têm a inveja é desejar ser o que os outros são e é isso que motiva é isso que mexe que move com o motor da humanidade cobiça e inveja o que me impede de ter tudo aquilo que eu necessito quando eu peço a Deus o que me impede de que Deus me dê a cobiça e a inveja meu Deus é o que me impede de Deus responder as minhas orações Pio mas me diga uma coisa me diga uma coisa eu sei o que você está pensando Pio mas cobiça e inveja não pertence àqueles que estão no reino das trevas nós estamos aqui no reino da luz e aí aquilo que eu peço tem cobiça e inveja sim ou não? claro que sim todos nós nascemos nesse primeiro reino existe em nós a memória do pecado a lembrança do pecado e nós somos tentados a nos compararmos com os outros nós somos tentados a nos comportarmos como se ainda estivéssemos debaixo da influência das trevas mesmo não estando mais lá nós temos algumas práticas que pertencem ao reino do primeiro Adão sim ou não? por isso nós devemos fazer morrer diz a Bíblia a nossa velha natureza fazer morrer é não se comporte como a sua velha natureza queira que você se comporte por isso se eu pedir ao Pai Celestial por causa da cobiça e por causa da inveja é muito óbvio que Ele não me dará não me dará aquilo que eu estou pedindo veja o versículo 3 de Tiago 4 quando porém não recebem quando pedem aliás quando pedem não recebem pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres a palavra prazer aqui no grego é hedone lembra do hedonismo? ok? lembra da da história do hedonismo é a mesma palavra eu quero pelo prazer eu quero isso porque isso me dá prazer esta semana jantando com as pessoas algumas não cristãs a mulher disse assim pastor eu fumo porque isso me dá prazer hedonismo eu não faço algo para um propósito eu faço algo pra mim esse é o hedonismo é diferente de querer algo pedir algo pra Deus para um propósito quando eu peço algo pra Deus pra minha auto satisfação pro meu auto prazer pedidos que fazemos com conteúdo de cobiça e inveja tem a sua origem horizontal pedidos que fazemos ao pai celestial tem a sua origem vertical quando eu faço pedidos ainda debaixo da influência do reino das trevas mesmo estando aqui no reino da luz e a motivação é egoísmo ou inveja é que eu olho pra direita olho pra esquerda olho pra frente olho pra trás e eu me comparo com as pessoas e aí eu peço ao pai celestial mas a bíblia diz você já ressuscitou com Cristo já então pense nas coisas do alto e não nas que são da terra isso significa que eu devo olhar para o pai e pedir ao pai porque tudo aquilo que eu preciso para o propósito dele na minha vida está com ele e não com as pessoas então eu não tenho que pedir aquilo que está na mão das pessoas eu tenho que pedir aquilo que está nas mãos do meu pai celestial deixa eu avançar mais um pouquinho aqui nós já estudamos isso aqui mas a chave para se ter tudo é pedir ao pai celestial devemos pedir ao pai aquilo que é nosso aquilo que está com ele o que Deus tem pra você é seu e está com Deus não está com a pessoa ao seu lado aquilo que Deus tem pra você aquilo que Deus tem pra você as coisas que Deus tem pra você essas coisas não estão com as pessoas o que Deus tem pra você está com Deus por isso você não pede baseado no que alguém tem ou no que alguém é você pede baseado na vontade de Deus para a sua vida vocês estão entendendo? a parábola do filho pródigo o filho mais velho aliás o filho mais novo diz assim Lucas 15 e 12 Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao pai pai quero o mais novo disse ao pai pai quero a minha parte da herança ele não pediu a parte do irmão irmão dele ele pediu a parte dele e por ele ter pedido a parte dele o que o texto diz assim o pai repartiu a sua propriedade entre eles porque que o pai deu aquilo que o filho pediu porque o filho pediu aquilo que era dele não aquilo que era do irmão imaginemos se Albert Einstein quisesse ser um Beethoven não eu vou ser um Beethoven imagina se imagina se Beethoven dissesse eu quero ser um Leonardo da Vinci imagina se o apóstolo Paulo dissesse eu quero ser um apóstolo Pedro a primeira lição para você obter aquilo que Deus tem para você a primeira lição é queira ser quem você é olhe no espelho e diga que nariz lindo que olhos bonitos que cabelo fantástico que altura maravilhosa ame a sua altura ame a cor da sua pele ame a cor do seu cabelo ame a cor dos seus dentes ame a cor dos seus olhos queira ser você vamos fazer uma reflexão aqui quando foi que nós deixamos de buscar a Deus para sermos o que Deus quer que sejamos aonde foi que nós nos desviamos um pouco quando foi que deixamos a simplicidade que há em Cristo que começamos a imitar as pessoas e querer ser o que elas são ou querer ter o que elas têm quando quando começamos a comparar quem somos com os outros porque quando eu olho para a direita ou para a esquerda e faço algum pedido para Deus ali tem inveja e cobiça essa é a primeira razão de não recebermos a segunda razão por que não temos recebido tudo quanto temos pedido ao Pai porque não pedimos a Deus aquilo que soma para o propósito dele nas nossas vidas João 15,16 vocês não me escolheram mas eu escolhi a vocês para que vocês deem frutos ok? fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que vocês pedirem a Ele o que vocês pedirem a Ele como o Pai Celestial nos dá as coisas atendendo os pedidos que fazemos a Ele os pedidos que somam com os frutos que devemos produzir isso é muito importante pedir ao Pai pedir ao Pai é vertical não é horizontal o que é seu está com o Pai com mais ninguém 1 Coríntios 12,27 fala disso ora vocês são o corpo de Cristo diga amém olha vocês são o corpo de Cristo se eu falo mal de vocês estou falando mal de quem? ora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo isso significa que Deus nos vê na coletividade mas Ele também nos vê como indivíduos na nossa individualidade olha o próximo versículo assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro lugar mestres depois os que realizam milagres os que tem dons de curar os que tem dons de prestar ajuda os que tem dons de administração os que falam diversas línguas são todos apóstolos? sim ou não? embora a gente tenha essa moda hoje em dia todo mundo é apóstolo mas são todos apóstolos? não não, claro que não são todos profetas? não são todos mestres? não tem todos os dons de realizar milagres? não tem todos os dons de curar? não falam todos em línguas todos interpretam? não o que esse texto está dizendo? o texto está dizendo que você é você e o que você necessita está com Deus e você tem que pedir para Deus aquilo que é seu que está nas mãos dele para que você desempenhe o propósito de Deus aqui na terra se você alinhar essas coisas o que você pedir ele vai lidar meu Deus o sistema do mundo funciona de acordo com o primeiro Adão que é querer o que os outros têm o sistema do céu funciona de acordo com o último Adão que é pedir ao Pai para que eu seja o que o Pai quer que eu seja agora essa é a mais importante das três terceira lição veja esse comparativo no primeiro sistema você adquire as coisas comprando e vendendo você é um dentista você vende os seus serviços e você adquire você vende as suas habilidades profissionais você adquire recursos financeiros não é assim? e aqui no reino da luz como é que você adquire recursos financeiros como? dando e recebendo semeando e colhendo aqui comprando e vendendo aqui dando e recebendo semeando e colhendo não fique bravo comigo é Bíblia no primeiro sistema você não pode gastar mais do que você ganha aqui se isso acontecer você vai se envolver em dívidas sim ou não? sim no sistema do reino de Deus você não pode pedir as coisas ao Pai Celestial dentro do seu orçamento meu Deus aqui tem um mistério aperte o cinto aperte o cinto se você pedir a Deus eu quero comprar uma casa Deus está aqui no reino da luz Deus eu quero comprar uma casa eu tenho as minhas entradas o meu salário enfim a minha empresa o meu prolabore eu recebo x por mês eu quero comprar uma casa então eu preciso de uma prestação tanto porque a prestação tanto cabe aqui dentro do meu orçamento Deus então eu quero uma casa minha pergunta é você precisa pedir para Deus? não se já está dentro do seu orçamento se você pode pagar aquela prestação para que incomodar Deus aqui você tem que pedir para Deus uma casa cuja prestação esteja acima das suas entradas para que ele Deus possa fazer o milagre quer dizer é assim que funciona você pai que tem um filho com 18, 19 anos o seu filho chega para você e pede um carro que custa 200, 300 mil reais como você pai se sentiria se o seu filho ou sua filha pedisse um carro de 200, 300 mil reais para você pai como você se sentiria triste ou feliz triste ou feliz triste ou feliz 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 porque o meu filho está dizendo o meu pai pode o meu pai consegue o meu pai tem recursos o que eu estou dizendo é que se você chega diante do pai e pede algo que você já tem condições de obter o pai fica triste você tem que dizer assim Deus é grande Deus é poderoso Deus eu preciso de algo vindo do Senhor extraordinário acima das minhas capacidades feliz dê uma chance para Deus se mostrar Deus na sua vida oh você precisa pedir aquilo que você não pode te dar mas aquilo que Deus pode te dar ao pedirmos a Deus devemos crer que Ele pode Deus pode Deus pode uau significa então que você precisa aprender a começar a pedir algo que você não pode mas algo que Deus pode muitas vezes Deus não nos dá porque o que estamos pedindo é tão pouco que nós mesmos podemos prover para nós assim como nós exercemos fé no espiritual na salvação na vitória sobre as trevas nos milagres nós devemos também exercer fé no natural precisamos aprender a pedir ao Pai pedir ao Pai é pedir o que somente Ele pode nos dar olha o que diz o Romanos 8 32 aquele que não poupou a palavra poupar é guardar para si aquele que não guardou para si o seu próprio filho Jesus mas o entregou por todos nós o deu por todos nós por ventura como não nos dará juntamente com Jesus e de graça quantas coisas meu Deus queridos olha que coisa impressionante isso eu não sei se você consegue eu não sei se você consegue ver aqui a mente de Deus sendo revelada esse texto revela como Deus pensa a mente de Deus sendo revelada esse texto diz que Ele nos deu o espiritual que tem um valor incalculavelmente maior do que o material como não nos dará o material que tem um valor incalculavelmente menor que o espiritual queridos para Jesus vir na terra o trono nos céus ficou vazio o Deus criador de todas as coisas se limitou a um corpo humano nasceu de uma mulher virgem de Maria foi amamentado foi cuidado ele engatinhou ele aprendeu os primeiros passos ele aprendeu falar gugu gugu dadá dadá gugu como qualquer criança queridos se Deus colocou o filho dele nesta situação nestas limitações neste restrangimento como é que Ele não pode nos dar todas as demais coisas meu Deus tudo isso para que você seja o melhor no seu ramo como que Ele não nos dará todas as demais coisas nosso Pai Celestial está nos levando hoje a uma nova compreensão uma nova dimensão de como pedir as coisas para Ele tudo isso para que você seja o melhor no ramo da sua atividade você me ouviu? eu declaro que hoje algo grande está sendo liberado sobre a sua vida meu irmão minha irmã você precisa saber que o Espírito Santo é capaz ele é capaz ele toca no coração da sua esposa e a transforma ele toca no coração do seu esposo e transforma no coração dos seus filhos e transforma ele é capaz meu Deus o salmista declara eu elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor e quem é o Senhor? é aquele que fez os céus e a terra ele é meu pai celestial ele é meu pai celestial ele é capaz de transformar um simples pastor de ovelhas como Davi em um rei em um guerreiro em um conquistador em um homem segundo o coração dele ele é capaz de transformar um pescador como Pedro num homem fluente para trazer a mensagem da salvação em toda a sua nação ele é capaz de transformar um idoso como Abraão em um pai de multidões ele é capaz de transformar um sonhador como José um rapaz não querido não aceito nem na sua casa transformou ele no homem mais importante da nação mais importante daqueles dias ele é capaz de transformar você, você, você você, você, você cada um de nós em pessoas relevantes nesses dias sobre a terra porque ele é capaz e recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo o Espírito Santo já habita em você ele já te deu o poder você já tem a glória 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 você já tem o poder ele é capaz meu Deus o poder dele está disponível querido querido, se nós entendermos isto que eu devo pedir para que eu seja quem ele quer que eu seja ah filho, mas eu sou dona de casa você será uma dona de casa inigualável Paulo Paulo quando escreve a sua carta aos romanos no capítulo 16 ele faz a sua saudação e ele diz assim deixa um abraço para fulano de tal que me ajudou na prisão deixa um abraço para fulano de tal que me sustentou financeiramente deixa um abraço para fulano de tal que me socorreu em momentos difíceis e de repente ele diz assim deixa um abraço para Maria mas o que que Maria fez? sabe o que que ele escreve? sabe o que ele escreve sobre Maria? sabe o que ele é? ela era especialista em tudo uma simples dona de casa cujo nome está nas escrituras porque aquilo que vinha as mãos dela para fazer ela fazia de todo o coração como para o Senhor aleluia você pode ser o melhor comerçante dessa cidade desse estado você pode ser o melhor advogado o melhor dentista o melhor médico você pode ser o melhor profissional o melhor isso o melhor aquilo está aí queridos colecionar medalhas pertence a nós povo de Deus isso é nosso isso é nosso mais que vencedores eu quero encerrar me dá mais 10 minutinhos 1 Samuel 17 1 Samuel 17 diz assim disse a Saúl o rei Saúl ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu falando do gigante Golias teu servo irá e lutará com ele um garoto de 17 anos respondeu a Saúl você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é pelos rapazes ele é um guerreiro desde a mocidade experiente Davi entretanto disse a Saúl teu servo toma conta das ovelhas de seu pai Davi fazia o que? de quem quer as ovelhas? de quem quer as ovelhas? de quem quer as ovelhas? você é pacetador toma conta das ovelhas de quem? você é coordenador toma conta das ovelhas de quem? elas não são tuas veja lá veja lá vamos lá quando aparece um leão ou um urso que leva uma ovelha do rebanho eu fujo saio correndo de medo eu vou atrás do leão vou atrás do urso dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca quando se vira contra mim eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo teu servo pode teu servo o que? matar um leão e um urso esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou os exércitos dos deus vivos o senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu diante disso Saúl disse a Davi vá e que o senhor esteja com você Davi enfrentou o leão e o urso para proteger algo que era dele? não ele não enfrentou o leão e o urso para ter ele enfrentou o leão e o urso porque ele era pastor não para ter ovelhas meu Deus do céu que coisa tremenda ele era um pastor ele não queria ter um rebanho para si Davi agiu fora da sua própria capacidade se Deus não tivesse agido a favor de Davi Davi teria sido destroçado por esses animais tudo o que pedires ao Pai celestial ele vos considerar o que Deus concedeu a Davi a vitória sobre o urso sobre o leão sobre Golias concedeu uma força sobrenatural Davi pediu essa vitória porque cobiçava algo ou invejava algo de alguém não meu Deus não olha em 2 Samuel 8 6 em seguida estabeleceu Davi guarnições militares no reino dos arameus de Damasco sujeitando-os a lhe pagar impostos e o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia olha o versículo seguinte 14 ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom sujeitando todos os edomitas o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares por onde ele ia Deus dava vitória a Davi não porque Davi queria um reino grande mas porque Davi era um rei Deus dá vitórias a mim a você pelo que nós somos e não pelo que queremos ter é verdade meu Deus queridos esse terreno esse templo esse estacionamento a parte ali na frente que nós vamos construir daqui a pouco o administrativo nós não queremos ser a maior igreja nós não queremos ser isso não queremos não quero ter nada irmãos quero fazer a vontade de Deus só isso quero fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer se não fosse a graça dele o amor dele a misericórdia dele nós teríamos domingo após domingo palavra revelada nesse púlpito salvação nós estamos aí chegando a quase mil novas conversões este ano irmãos não é tremendo o que Deus está fazendo porque tudo que Davi pedia Deus lhe dava por quê? porque Davi pedia a Deus não para o seu próprio prazer e deleite ele não pedia para ter Davi pedia porque Davi era que revelação amados por isso seja um advogado para Deus seja um médico para Deus seja um empresário para Deus seja um executivo para Deus seja um profissional para Deus nunca faça algo no seu campo profissional para ter antes faça tudo porque você é aleluia essa seja a nossa motivação Atos capítulo 13 22 diz assim depois de rejeitar Saú levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou encontrei Davi filho de Jesséia homem segundo meu coração ele fará tudo que for da minha vontade faça essa oração senhor o senhor encontrou aqui um servo uma serva o senhor encontrou aqui um vaso para fazer a sua vontade sobre a terra senhor não importa os açoites não importa as pedradas eu vou fazer o que o senhor disse que eu tenho que fazer que coisa linda que declaração esta ele fará tudo que for da minha vontade tudo que Davi pedia a Deus era para executar a vontade do próprio Deus realizar os sonhos de Deus na terra você está percebendo a revelação desse mistério como pedir e obter amados irmãos se eu não soubesse pedir ao pai celestial se eu não soubesse pedir ele teria nos dado o que ele tem nos dado quanto que custa nove mil metros de área nessa região de Curitiba de terreno quanto que custa vocês que são da área imobiliária nós temos aqui agora quinze dezesseis mil metros de obras dezesseis mil metros custa quanto essa obra aqui dois mil reais um metro quadrado quem constrói aí dois três mil reais dois mil dois mil reais um metro quadrado disso aqui tudo oito olha lá inflacionou vamos colocar três mil reais um metro quadrado nós temos dezesseis mil metros de obras aqui três vezes dezesseis dá quanto 48 milhões se eu não soubesse pedir Deus teria dado isso a nós então pare para de me invejar e faça aquilo que Deus quer que você faça queridos eu sempre peço a Deus aquilo que eu não tenho eu sempre peço a Deus aquilo que eu não posso eu sempre peço a Deus aquilo que eu não sei aleluia se você aprender esse segredo amanhã você será muito maior de quem você é hoje muito maior muito maior eu quero concluir com o primeiro Samuel 1,9 que fala sobre Ana certa vez quando terminou de comer e beber lá em Siló na cidade de Siló estando o sacerdote Eli sentado junto a cadeira junto a entrada do santuário do Senhor Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo ó Senhor dos exércitos se tu deres atenção humilhação da tua serva te lembrares de mim não te esqueceres de tua serva mas lhe deres um pedido aqui tem um pedido aqui mas lhe deres um filho então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados queridos Ana não queria ter um filho ela não queria Ana queria ser mãe esse era o pedido de Ana Deus eu quero ser uma mãe ao nascer um filho ele é teu já te entrega o Senhor Pio eu quero ser um empresário mas a empresa chegando nas minhas mãos Deus é tua Deus eu te entrego Deus você percebe a diferença de como pedir e obter você percebe o que Deus está nos revelando nesta noite se deres a mim um filho uau a palavra hebraica aqui para pedir aqui é tão interessante Natan significa presente a palavra hebraica aqui é se me deres um fruto se me deres um presente eu darei esse fruto para o Senhor Ana diz Deus me dê um fruto que eu devolvo para o Senhor você pai já deu um dinheirinho para o seu filho para a sua filha para eles comprar um presente para você pai você mãe já deu um dinheirinho para a sua filha para o seu filho para eles comprar um presente para você mãe essa é a oração que Deus responde essa é a oração que Deus responde pai pai me dê isso pai ao chegar aqui eu quero devolver para o Senhor só isso pai pedir e receber é relacionamento é comunhão só isso não é status não é posição não é outivez não é orgulho não é soberba e sabe de uma coisa Deus deu para Ana o melhor Deus deu para Ana Samuel querido Samuel a Bíblia diz que nenhuma das palavras desse profeta nada do que esse profeta disse Deus não cumpriu caiu por terra nada tudo que Samuel dizia tudo que Samuel dizia Deus validava dizia está feito uma ocasião foram em Siló pegar a arca a arca da aliança a arca que Moisés fez eles estavam guerreando contra os filisteus e levaram a arca na frente da da tropa do exército tal a hora que a luta começou a guerra começou a batalha começou eles perderam e aí os filisteus levaram a arca embora e por quê? porque eles levaram a arca mas não levaram o Samuel não adianta você querer separar a unção do ungido não é assim que funciona não é assim que funciona só quando Samuel foi convidado ele foi lá aí eles entregaram a arca aí tiveram uma batalha aí a vitória veio novamente esse foi o pedido que Ana fez para que ele Samuel pudesse ser relevante na vida da nação o instrumento nas mãos de Deus se Deus permitir não estou prometendo se Deus permitir quero continuar esse estudo eu estou falando sobre nós pedirmos a Deus mas eu queria que você pensasse e quando Deus pede a nós estamos aprendendo como pedir para Deus e quando Deus pede para nós e quando Deus pede para nós pede para nós e quando Deus